Vem aí, Diego Lima! Seja apaixonada, procura dar um jeito de esquecer Que amar alguém assim não tá com nada Ele não tá nem aí pra você Esqueça esse alguém que não te valoriza Que só te humilha, te zomba e te pisa Dá um jeito nisso, parece feitiço amar alguém assim Esqueça esse alguém que só usa você Por uma noite pra sentir prazer Que te abandona e some nem por telefone quer te atender Esqueça esse alguém que não te valoriza Que só te humilha, te zomba e te pisa Dá um jeito nisso, parece feitiço amar alguém assim Esqueça esse alguém que só usa você Por uma noite pra sentir prazer Que te abandona e some nem por telefone quer te atender Chute! Chute! Eu sei que você está apaixonada Procura dar um jeito de esquecer Que amar alguém assim não tá com nada Ele não tá nem aí pra você Sei que você está apaixonada Procura dar um jeito de esquecer Que amar alguém assim não tá com nada Ele não tá nem aí pra você Esquece esse alguém que não te valoriza Que só te humilha, te zomba e te pisa Dá um jeito nisso, parece feitiço Amar alguém assim Esquece esse alguém que só usa você Por uma noite pra sentir prazer Que te abandona e some Nem por telefone quer te atender Esquece esse alguém que não te valoriza Que só te humilha, te zomba e te pisa Dá um jeito nisso, parece feitiço Amar alguém assim Esquece esse alguém que só usa você Por uma noite pra sentir prazer Que te abandona e some Nem por telefone quer te atender Diego Lima, tudo bem? Tudo bem Beijo E aí, como tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus Trabalhando muito É isso aí Até rouco, gente Quer mandar um abraço pra alguém Quero mandar um abraço aí Pra toda a galera de Petrolândia, Pernambuco E quero avisar que vamos estar lá agora em setembro Fazendo a festa com Aldo Silva E levando a galinhada do bola Pro Baião de dois Eita, festa boa, hein? É maravilha Deixa o seu telefone de contato Redes sociais Quem quiser contratar o seu show Como faz? Redes sociais, Facebook Diego Lima, exato Telefone 974817644 011 São Paulo E também 2464 1566 Pronto, é só ligar, né? É só ligar Obrigada pela presença E volta sempre, viu? Obrigada Obrigada Diego Lima